Meu Deus, é um Deus de milagres, um Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres, um Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidão Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidão Estás aqui, curando multidão Estás aqui, curando multidão